Que bom Ernesto, um prazer em encontrar você. Prazer é meu. Cambiou um pouco o seu visual. Estou tratando de acercar-me a ti, que é tão elegante. Me falta o moinho. Ernesto, me diga um pouquinho como andam as suas etiquetas. Você continua firme no seu caminho orgânico, levaduras indígenas, essa coisa toda, não? Sim, sim, e mais ainda. Eu acho que já temos feito tudo o que se pode fazer de vanguarda. Somos orgânicos, biodinâmicos, agora naturais também. Que bom. Nossos caminhos não são todos iguais. Cada um tem algo especial. E agora o próximo passo é fazer mais varitales exóticos. Que bom isso. Volver aos tonelhos. Agora comprar uns tonelhos grandes. Os fudos. E são de que origem? São italianos? São... O que temos agora são franceses. São franceses. De que é 5 mil litros? Na Arquitetura antes se faziam. Havia muitos toneleros. Não temos mais, não. Que pena isso. Não é mais franceses. Não é mais franceses. Não é mais franceses. É isso mesmo. Mas é bem mais delicado para o vinho, não? Os tonelhos grandes. Sim. O tonelho grande também tem que estar sempre cheio. Porque nunca pode estar vazio. É mais delicado. É mais difícil de manter. Para o seu quarto. Não. Não. Además, há um problema geral. Que na artesanía... Já não é... Não há tantos artesanos como antes. Nós estamos tratando de... De retener todo o trabalho artesanal que podamos. Mas é difícil, nesta era de industrialização e de mecanização. É difícil seguir... Mas nós estamos tratando. Que bom. Ernesto, me diz uma coisa. Eu vejo hoje um interesse crescente do consumidor com esses vinhos que você é pioneiro. Um dos pioneiros aqui, pelo menos na América do Sul. E nesse caminho de não interferência, de não usar químicos. E hoje parece que por moda está cheio de produtores. Não, meus vinhos não usam nada. Meus vinhos têm leveduras indígenas. Você acha que quanto disso é modismo e quanto é conscientização? Bom, eu acho que se tarda muitos anos em... 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 Larry. Ele só, eu judgments a famine. Por exemplo, os vinhos são vinhos sem sujeitos agregados, são vinhos que não te fazem dar dolor de cabeça. E antes a gente não importava, bom, o dolor de cabeça me tomo uma aspirina. Hoje a gente diz, não, não quero ter dolor de cabeça. Então vão buscar vinhos naturais. Mas são vinhos que ainda sofrem problema de avaliação dos críticos, você não acha? Porque os críticos de vinhos cercam sempre por defeitos, não por qualidades. Isso é um problema, não? Sempre digo que o perfeito não é necessariamente o melhor. É isso mesmo. Por exemplo, a alguns gostam que tenham personalidade, que tenham carácter ou que tenham defeito. É isso mesmo. Que bom. Para finalizar, me diga em que está trabalhando que não sabemos ainda. Quero que te diga... Um segredo, uma pista. Bom, te posso antecipar que estamos a ver um Pinot Noir na Patagonia. Muito rico. Toda a gente não chegou ao Brasil, mas em breve espero que podamos nos ajudar. É um vinhedo suio mesmo? Não. Não, não. É uma seleção de vinhedos da Patagonia. Ah, que beleza. Nós nos associamos com um pequeno produtor da Patagonia. Muito amigo, muito boa pessoa. E com ele nós conseguimos fazer as coisas que nos gostam a nós. E o mesmo que nos gostam a ele. Então vamos, em breve, trazer um super vinhedo das zonas frias da Patagonia. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Certamente. Sucesso, Ernesto. Muito gentil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.